Tem muita gente que acha que pra cantar corretamente em inglês, com a pronúncia bonitinha ali, você precisa falar inglês já há muito tempo, você precisa ser fluente no idioma. E isso não é verdade, tá, gente? I don't speak English, sorry! Vários cantores brasileiros que não são fluentes, inclusive o Gabriel Henrique, que foi agora no AGT, né, Americans Got Talent, que ele mesmo falou que não sabe falar inglês, mas quando ele canta, ele consegue reproduzir os sons quase perfeitamente, né? Tem alguns errinhos aqui ou ali, mas acaba passando despercebido para a gente que é brasileiro. Isso não só acontece com a gente que é aqui do Brasil, tá? Eu achei bem curioso, assim, que eu vi a apresentação dele e tinha alguns comentários do tipo Ah, é só brasileiro que não fala inglês e consegue cantar, só coisa de brasileiro, só a gente entende. Na verdade, isso é uma mentira, gente, isso acontece em todo canto do mundo, tá? Nem todos os países têm inglês como a língua oficial e não só o inglês, tá bom? Qualquer idioma vai servir. Esse vídeo aqui eu vou explicar para vocês e essa explicação vai servir para qualquer idioma, tá? Então, o Dimash, por exemplo, que ele é o cantor mais lírico ali, ele canta em italiano, em francês, enfim, vários idiomas que ele não domina, tá? Inclusive, eu já fiz react aqui dele e vários comentários tiveram assim. Ah, ele é poliglota, ele fala vários idiomas. Vocês podem até me comentar aqui abaixo. Enfim, eu procurei entrevistas dele dando entrevistas em outros idiomas e realmente eu não achei. Só achei um vídeo dele falando inglês, mas muito, rapidamente, né? E ele mesmo falou que ele precisa melhorar o inglês dele e tudo mais. Mas como que ele consegue cantar perfeitamente? É isso que a gente vai descobrir, vamos lá. Bom, gente, o segredo deles é trabalhar na dicção. O que é dicção? Dicção é a sua habilidade de pronunciar as palavras corretamente, tá? Bem aí relacionado ao som das palavras. Não só as palavras isoladas, mas também dentro de uma frase. Ou seja, junção das palavras, dos sons ali. E às vezes a gente vai até cortar alguns sons quando a gente faz essa junção. E essa habilidade de você ouvir e conseguir reproduzir ali de maneira quase que perfeita ou até mesmo perfeita, se você praticar e treinar bastante o seu ouvido, é somente uma das habilidades que uma pessoa fluente adquire, tá? Para o seu cérebro bilingue ser ali, completamente bilingue, né? Você ser fluente, você precisa das quatro habilidades. O listening, a pronúncia, né? Ali a questão da pronúncia, de você saber falar, o speaking, a leitura e a escrita. E dentro deles a gente consegue ver várias outras nuances. Por exemplo, o listening. Você tem esse listening passivo, né? Que você escuta e reproduz. E também tem o listening ativo, que é aquele que você consegue em uma conversa entender o que a pessoa está falando, não só repetir o que você ouviu, tá? Você consegue entender o que ela está falando e reproduzir e manter uma conversa ali. Você responder a pessoa, tá? E também é outra habilidade, é outra coisa. Ok, então se a pessoa não é fluente e quer aprender a cantar em inglês, e quer cantar em inglês, o que ela faz, né? Qual o segredo dos artistas? O que eles fazem? Quatro etapas, tá? A primeira delas é escutar muito, 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 muito as músicas. Então, com certeza, as músicas que eles estão cantando ali, eles já tiveram contato ou a vida toda, ou enfim, ouviram várias vezes, mas treinaram muito. Aqui no meu canal, para quem não me conhece, muito bem-vindo nessa T-T-A-B. E aqui eu ensino vocês a cantarem corretamente em inglês. E até mesmo eu, que já falo inglês desde os meus quatro anos, ou seja, 24 anos falando inglês, já sou fluente há muito, muitos anos. Quando eu vou ensinar uma música para vocês aqui que eu não domino, ou seja, que eu não conheço, eu nunca parei para ver a letra, enfim, não tenho muito contato, eu preciso também fazer esse exercício de treinar o meu listening. ou seja, eu fico a semana toda, às vezes, o dia todo, ouvindo aquela música, tá? Para eu me acostumar com o som e também com o ritmo que é a melodia da música. Segundo passo, eles estudam pronúncia. Então, se você quer cantar em francês, você precisa ter minimamente noção dos sons do francês, tá? E qualquer outro idioma, italiano, alemão, enfim. Mas isso não significa que você fale aquele idioma. Pode ser que você fale, sim. Não estou falando que nunca isso vai acontecer. Claro que não, mas uma coisa não tem a ver com a outra, tá bom? Terceira coisa que eles fazem. Junção de palavras, que é o que eu ensino aqui nesse canal também. Às vezes, por exemplo, você vai ver palavras isoladas e vai estar ali. And I. Porém, quando a gente canta, a gente não vai falar isso, a gente vai falar and I. And I will love you. Enfim, a gente vai juntar ali sempre. Não vamos falar pausadamente, tá? Então, isso é uma técnica aí que eles usam bastante para parecer bem natural. Parecer que eles são fluentes ali, enfim. Estão dominando aquele idioma. E a quarta coisa que eles fazem é repetição. Agora, não só repetição da sua escuta passiva ali da música. Mas você repetir mesmo. Você cantar diversas vezes. Várias e várias vezes. Isso é essencial. Se você seguir esses quatro passos, com certeza você vai arrasar, mesmo que você não consiga falar inglês. Bom, e você que quer começar a aprender inglês através de músicas ou que quer cantar inglês, eu tenho três dicas aí para você que vão ser muito úteis. Primeiro, você vai conseguir escolher uma música fácil, tá? O que é uma música fácil? Que tenha, principalmente, aí um ritmo lentinho e com poucas palavras. Com frases curtas, tá? Porque isso vai facilitar na hora de você pronunciar, né? Quanto menos palavras, melhor para você se acostumar no início. Então, música lenta, poucas palavras. E, obviamente, a terceira dica aqui é que você precisa gostar dessa música. Lembra que eu falei que você precisa ter um listening apurado. Que você precisa conhecer bastante essa música. Ou seja, você precisa saber a entonação do artista em algumas palavras, né? O stressing, a sílaba tônica. Você precisa saber o ritmo da música, senão vai ficar completamente diferente ali do artista. Então, essas dicas aí são essenciais para você começar a aprender, tá? Aqui no meu canal tem uma playlist de 20 músicas mais fáceis para você começar a cantar em inglês. Eu vou deixar aqui no card e também aqui na descrição do vídeo, tá bom? Caso você queira conferir, vale a pena que vai te ajudar bastante. Mas, claro, gente, obviamente que se você pegar música para você aprender inglês, você vai ter uma facilidade muito maior de aprendizado depois. Porque, afinal de contas, você está treinando, sim, uma habilidade que é o listening em inglês. Então, se o Gabriel, se o Dimash, se qualquer outro cantor que não tem inglês como língua nativa quiser aprender o idioma, vai ser, sim, mais fácil para ele do que uma outra pessoa que não tem contato nenhum com o inglês, tá? Assim como pessoas que jogam videogame, que têm contatos do dia a dia com nativos, enfim. Vai ser mais fácil. Porém, lembre-se disso. Não significa que eles são fluentes só pelo fato de eles cantarem naquele idioma, tá bom? Eu lembro, por exemplo, experiência própria, que eu cantava muito, muito, muito a música Embranato, que é italiano. Hoje em dia, acabei de pra... Deixei pra lá, né? Não canto mais essa música, mas acabei esquecendo algumas coisas. E isso acontece também. Se você não praticar cantando aquela música, você acaba esquecendo. Mas eu cantava, sim, perfeitamente. As pessoas perguntavam se eu falava italiano. Falava, não, só consigo ouvir e reproduzir o som, tá bom? Então, é assim que funciona. Bom, espero que você tenha entendido aí o porquê das pessoas conseguirem cantar, né? Que uma coisa é diferente da outra. Você ser fluente e você cantar naquele idioma, tá bom? Qualquer comentário aí é muito bem-vindo. Coloque aqui nos comentários se vocês sabem. Por exemplo, se o Dimestre realmente fala esses idiomas, já deu entrevista falando, se comunicando. Ou somente cantando, que vai ser interessante aí saber alguns detalhes também, tá bom? Deixa o like aí no vídeo, se você quiser aprender inglês com música, se inscreva aqui no meu canal. E até o próximo vídeo. Bye, bye!